E a minha próxima dica aqui para o Natal são esses livros, olha só. Olha que livro lindo que foi feito pelo J.R.R. Tolkien, super conhecido, né? Cartas ao Papai Noel. Cada Natal a gente tenta ter um livro de Natal para engordar a nossa livrariazinha. Livraria não, a nossa mini biblioteca que a gente vai sempre rodando os livros. E é sempre bom você ter uns livros de Natal para ler, para ler no Natal, né? Gente, o livro é muito lindo, olha só. A letrinha, as folhas bem grossas. Muito lindo. Outro livro muito bom, esse aqui, olha, Caça ao Tesouro. Ele tem bastantes enigmas aqui. Leia a história, resolva os enigmas e encontre o tesouro. A gente tem um outro livro dele, que é esse Cidade Perdida. A gente gostou tanto que a gente comprou o Caça ao Tesouro. E tem também o livro 3, que é desse escritor aqui, olha, Stefan Michael King. A gente tem quase todos os livros dele, é muito bom. E esse aqui é um livro que a gente não tinha ainda. Então, um livro que eu indico para o Natal. Outro livro do Tolkien, que é esse Senhor Boa Aventura também. Ele é super grossinho, olha só. E a gente vai ler também com as meninas, elas já estão lendo de forma independente, né? Com certeza, é uma boa pedida para o Natal. Outro livro é esse Mandalas Fantásticas. Livro para colorir anti-estresse. Ele é para adultos e crianças. Mas o que eu mais gostei dele, é que ele é uma mandala por folha. E cada folha, olha, é bem grossa. E é uma mandala por folha. E as mandalas são muito bonitas, a gente gostou muito. Então, livro para colorir muito lindo. Com a folha grossa. Então, acho que é ideal para crianças também. E aí, para acompanhar, canetinhas, né? No vídeo passado, eu dei a dica do lápis de cor. E agora, eu dou a dica aqui da canetinha. A gente gosta muito dessa marca CIS. Isso aqui, ó, tinta gel, cores mais vivas. Tem cores regulares e cores com glitter. E aqui em casa, a gente incentiva bastante a leitura. Por isso que eu estou sempre mostrando livros aqui para vocês. Eu vou deixar o link aqui no box de informações desses livros que eu indiquei hoje para organizar a listinha de Natal de vocês. E vou deixar também vídeos com as minhas crianças lendo. Tanto aqui no Brasil, quanto na França. Lá na França tem uma cultura bem grande de bibliotecas, de valorização da leitura. Você não precisa estar comprando todos os livros. Você pode estar alugando os livros e levando para casa. Então, a gente, todas as vezes que a gente vai na França, a gente é uma família franco-brasileira, a gente sempre passa dias e dias indo passear na biblioteca. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Wow! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nessa época elas liam bastante de forma coletiva, mas hoje em dia elas leem de forma individual. Cada uma pega o seu livro e já lê sozinhas aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, nossa série com presentes de Natal continua. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de pegar as dicas e adiantar também logo seus presentes de Natal. Não deixe para a última hora. E não se esqueça de que o importante é ser feliz. Tchau tchau pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.